Salve rapaziada, já mete aquele pé no like, se inscreve no canal aí, Wesley Mendigo Deixa eu ver aqui como que tá, isso é os caga mano, troca-troca ali galera Cê é louco, cadê a rabiola, cadê a rabiola, cadê a rabiola Olha o sovaca dele, tá depiladinho Ah, o palavrão parça Sovaca dele tá depiladinho, é Sovaca é palavrão Sovaca é palavrão Não é, passou de duas letras é palavrão Oi Vai, vai, manda pro outro Ai, que delícia Fala Gui Já começou Já foi? Ai cachorro, cê empina Vai Marquinho Ai Marquinho, cê empina Cê grava, velho O pai é o toque, fi O pai é o toque, neguinho Ô Brian, vaza da minha lata, Brian Vamos Brian Minha pulga tá porra aí, bebê É galera, a gente ergueu o azul aqui, ó Daquele jeito Wesley Tô 2x0 pro Wesley, hein galera 2x0 pro Wesley Ainda bem que acabou a linguiça, né Wesley Sorte sua Sorte sua, Wesley Nossa, tô com meio médio chileno, mano Eu gosto de soltar assim, já vem Eu gosto de soltar assim, já vem Eu gosto de soltar assim Olha aí, cara, velho, ó O que? Ah, ele é de boa, pô Ah, velho, olha o tantinho de chileno que eu tô, velho Cagou meu pico Ah, velho Eu? Olha o meu pico aqui, galera Um pouquinho chilena, mano Um pouquinho chilena, neguinho Meio metro, só aqui Não Meu pico já tá pronto? O meu? O meu? Eu peguei uns Quintas hardas de chilena hoje mais cedo Que é o meu dente de carro É meu, é meu, não, não, não Eu já não tenho pico O Nino quer pegar o que eu tenho? Vai se eu pego Ah, velho, não dá não Galera, eu queria buscar lá embaixo, lá, mas tô com pouca chine Vamos lá, galera Cadê o seu, neguinho? Não sei não, velho Não, não, não é da Maria, não É do porcão, pô Você tá comprando dela ainda? É do porcão Você tá comprando a Maria, viu? Cara, faz tempo que eu não compro, hein Vai, galera, ó Tô na resenha ali, hein Será que ela tá vivendo ainda? Vende, os peixinhos dela é bom, né? Peixinho Eita Perda um passo Agora eu não tô vendo nem meu pico Ah, vou levantar o pico aqui, Marquinhos, ó Aqui, Marquinhos, 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 ó Ó, Marquinhos, ó, Marquinhos Vai apagar? Então apaga Ah! Vou também naquele N, ó, ele Ah, tomei, velho Eu? Não vou puxar não, não vou puxar não Vai, 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 pode ir Eu não vou puxar, faz o que você tem que fazer, hein Tomei, galera, você é louco Ó, ó Ó lá Ó lá Eu tô Ai, né Ai Ai, nego, cê empina Tá que nem o Elias, caralho Tá bom, bó Se liga, esse lá, esse latão ali, ó Já foi, já foi Apaga, Marquinhos, apaga, Marquinhos Apaga, Marquinhos Olha o seu lado direito aí, Marquinhos O outro, outro, o outro, Marquinhos O outro, Marquinhos Apaga o outro também, o outro Apaga, Marquinhos, apaga, Marquinhos Apaga, Marquinhos, apaga, Marquinhos Apaga, Marquinhos Ai, Marquinhos, passou direto, Marquinhos Ah, não, tá longe, tá boa Ó, galera, ó, galera, se liga Nossa, Marquinhos, véi Ai, picô Ô Nilo, sai daí Que essa lixeira velha sua aí Cê é louco, cara Que que foi isso aí, véi Ai, tá com o garoto Aquele vídeo é antigo, não saiu nem aquele vídeo Que você e o Gustavo vim tá tirando ré lá Eu sei que tá vim, Maikinho, não sei quem Não saiu nem aquele vídeo aí Ai, Quinho, você empina Tá no pé do Russo Vai Russo Dá um tapa no Russo Que pipelo que é você, véi Corta assim, né Você puxou e cortou Cê é louco, galera Tava pouca chilena, galera E aí, vamos lá, uma chilena aqui agora Peraí Pagou a foca? Pega um pra mim, neguinho Neguinho é parceiro, parceiro Peixinho, pipa, tanto faz Não tem coxigante Não tem coxigante? Não tem coxigante Tem um no final Tá rasgado Ah, então eu vou no caminchoa mesmo aqui, ó Quero um caminchoa Tó Cê é louco? Cadê a linha, pula? Cadê o que? Cadê o que? Não peraí É, galera Vou pegar de novo aí, ó Cadê o que? O que? Seu deu noventa e três Tá te pagando noventa Tirando o custo do trabalho Tirar dez por cento A linha por aí É, 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 é Beleza O daqui eu vou passar ali no novo Guarda lá, guarda lá, hein Fecha a porta aí Pode ficar, Neguinho, pode ficar Pode ficar Vai aqui a rabela, Neguinho Ai, Pingo Sem pina Sem pina Pega a michoa Pega a michoa Guarda a rabela aí Guarda, guarda Tá no porta-mala Que a linha do Roberto Que a linha do Roberto Que a linha do Roberto Pega a minha no porta-mala Gui, guarda, guarda. Pode pegar, Gui. Guarda a rabiola aí, viado. Eu não entendi. Guarda a rabiola aí. Olha, passa a mão. Aqui, cara, aí, ó. Já tomou, Roberto. Quantos metros? Roberto, eu parei o seu no outro. Nossa. Calma, calma, Laguinho. Não pega essa rabiola aí, não, cara. É pega da outra. Não é eu, não. Pô, põe a murcha com aquela rabiola ali pra você ver, ó. Fecha aí depois, hein, viado. Você é louco, galera. Que bagunça. Oi? Não, chega. Chega, chega, chega. Pede pro seu pai, Roberto, aí, ó. Não, não, tem nem aí, ó. Doze mil já pra pegar lá. A roxa acabou. Só tô pegando só na preta, só. Ó, manda o alemão embora lá, lá, ó. Essa linha aí é pedreira, rapaz. Ô, Du. É danger, tá? Esqueça tudo. Tá lá, pô. Tá lá no, 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 aonde o Nino tá lá, ó. Eu tinha que vermelho, que eu vou ter lotado. Acho que foi o Roberto. Não, não era ele, não. Ele ficou lá embaixo na linha minha. Ah, não sei não, mano. Ele era um pizinho azul e vermelho e branco. Só sei que ficou ali, eu subi a milhão. Passou batido. Não, não fui eu, não. Mas era uns pipinha deles aqui, né? É. Não, não fui eu, não. Ô, você tá, você tá contra, ô, Camichorra? Short? Pra quem? Ih. Oxe. Tá na linha, doido. Caramba, aí você me ferrou, hein? Pera aí, segura aí. Ô! Olha lá, olha lá. Olha lá. Pera aí. Olha lá, ó. Aí eu indo embora. Pera aí, pera aí. Estoura a sua, doido. Oxe, quem que pegou a barulha aí? É nosso, é nosso. Tá em casa. Me encontrou de novo, velho. Já é a quarta vez. Cê é louco, galera. Que louco é isso aqui, velho. Cê é louco? Cê não me deu, não? Tá aí, tá aí? Tá aí? Ô, Alberto. Tôzinho colocou alguém? Tôzinho colocou alguém? Ô, nego, ele tem coragem. Ai, nego, cê empina, nego. Ah, ha, 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 ha. Se inscreve no canal, bebê. É, bebê. Ih, uh. Vai, Corinho. Não, não gosto não, pô. Ai, nego. Me pegou desprevenido. Cê é louco, galera. O cara me cortou lotado lá, ó. Se liga. Eu achei o moleque perdinho aí. Eu ia ficar morto, velho. O cara só tá passando na bola. Não pode mandar muita linha, mano. Ô, tava eu, Wesley, mandou a linha lá pra baixo. O cara se suoriu. Olha lá, quebrando emocionado, sozinho. Cê é louco. Eu até olhei também. Vai que é comigo. Aí, ó. Joga nesses aí. Acorda. Ô, já lá. Olha lá. Pega, pega. Esse é ruim mesmo, velho. Tá estourando sozinho a linha. Vai, Kamishoa. Vai, 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 vai. Aí, aí, aí. Aí, ó. Tô, tô doido. Não, não, não. Tô, tô, tô. Aí, aí, ó. Ô, cê vai entregar? Ah, cortou ainda. Ele cortou. Viu, moleque, viu. Cê é louco, velho. Guarda aqui, seu viado. Vou guardar, Kamu. É meu. Mandar esse pipa aqui pra Xepa, mano. Manda esse pipa pra Xepa, Rússio. Mandar, vou mandar. Maru-chave, fi, ó. Esqueça tudo. Se liga, galera. O pipa aqui eu vou mandar embora. Cê é louco. Ó. Como é que vai rodar? Ah, cê é louco. Pô, isso daí eu ganhei, mano. Isso daí eu ganhei do Marcelinho, mano. Mano, mano, manda embora. Cê é louco? Pipa não tem dono, não. Cê é louco? Oi! Jumar o Elis. Tá zoando o Russo, pô. Cê é louco, galera. Olha o pipa que eu vou erguer. O estado do pipa, fi. Tem mais de 10 vezes. Vai mandar esse pra Xepa, Elias? Vou mandar. Vou mandar de presente. Vamos sim. Isso aqui não ergue não, mano. Isso aqui não sobe não, viado. Ih, isso aqui não sobe nunca. Cê é louco, véio. Vai explodir no alto? Não, é que cê, o bagulho já cai de lado. Tanta fita. Cê é louco, véio. Vai rolar a minha coisa. Não, eu vou erguer. Quero ver eu não erguer. Vai, galera. Se liga. É que cortou ali, velho. Cê é seu? Não, valeu. O que foi? O Nino. O que é que você tá indo, cara? O Nino não vem, Nino não. Ô, Rúcio. Ô, Roberto. De pé nele. Ô, Roberto, vai te cortar. Tá na maldade. Tá na maldade. Aí ele tá na maldade. Ele tá na maldade. Todo mundo na maldade dele. Ali, ali, ó. A pontinha ali, ó. Tá vendo? Tá aqui. Aí, a pontinha aí, ó. Poxa. Sai, ô, doido. Abre a porta aí, ó. Da frente aí, ó. Fui. Pera aí, pera aí. É. Gêmeos? O meu tá mais... Mais agafado do que tudo. Você é ou o vovô? Vovô? Olha como tá meu pipa. Cê é louco. Meu pipa acho que não vai pra alto, não. Nossa, meu pipa vai explodir, mano. Não fui eu. Não fui eu. Já vai, já, pô. Tá certo, mano. Valeu, cê é louco. Valeu, cê é louco. Caralho, mano. O moleque do lado quer cortar. Quem, Marquinho? Não. Ué, fi, mas é inimigo. Cê conhece ele? Cê veio com ele? Cê veio com ele? Olha aqui. Cê veio com ele? Cê é louco, galera. Olha como que tá a remendade isso aqui, ó. Cadê o seu, Marquinho? É o que tá descendo o retorno. Ué, cê veio. Ô, ele achou aqui, louco. Eu? Eu o quê? Onde cê tá indo na minha carretinha, louco? Tô pintando aí, ó. Você que tá entrando, malandro. Aí, ó. Olha lá em cima, ó. Cê é louco, velho. Não, quem tá descendo o retorno na minha linha? Eu desci o retorno que ia pegar na linha dele, ele achou. Aí, aí, ó. Aí, ó. Mano, o moleque do lado dele é um moleque. Aí, aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Cortou eu, cortou eu. Cortou eu, moleque. Tá bom, deixa o meu ir na xepa. No meio. Aí, ó. Só corta no nylon. Só isso. Ó, o meu tava lixo, pô. O meu tava lixo. Pra um, o Matinho já tá na minha linha, né? Esse aí, tá na minha linha, né? Olha o meu, olha o meu, olha ele. O meu tava um lixo, velho. Foi embora, já. Já foi, já foi, já foi. O Matinho já tá na minha linha, né, Matinho? Ué, sim. Ué, sim. Ué, sim. Ué, sim. Ué, sim. Ué, sim. Deixa o like aí, se inscreve. Já vai parar de gravar? Até o próximo vídeo aí.